Como Jura Eram toda a razão do meu ser Cartas grandes, extensas, iguais Ao meu grande sofrer Cartas de amor Que hoje não me dá Cartas de amor Medaços de dor Sentido a malgar Cartas de amor Andorilhas Que no vai e vai Lembram-me Saudades minhas Cartas de amor Que hoje não me dá Porém de ti Nem sequer uma carta de amor Uma carta vulgar Recebi Para calamar minha dor Mas mesmo assim Eu para ti não deixei de escrever Pois bem sabes que tu Para mim És todo o meu viver Cartas de amor Cartas de amor Cartas de amor Medaços de dor Sentido a nada Cartas de amor Amorilhas Andorilhas Que no vai e vai Lembram-me Saudades minhas Cartas de amor Quem as não dá Cartas de amor Quem as não dá Cartas de amor Quem as não dá Amorilhas 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 Amorilhas